O direito penal na sociedade de risco e as alternativas à proposta de redução da maioridade penal foram os temas desta quinta-feira no Congresso Estadual do Ministério Público. Durante a manhã, a aplicação do Código Penal na atual sociedade de consumo em que vivemos foi o tema da discussão que reuniu promotores e procuradores no centro de eventos do Hotel Serra Azul. O procurador da República da Quarta Região, Douglas Fischer, participa do grupo de trabalho formado no Senado para a elaboração do novo texto do Código Penal e destacou a importância da contribuição de todos nesse processo. O procurador de Justiça, Érico Barim, afirmou que as mudanças socioculturais refletem na forma de atuação do Ministério Público. O Ministério Público ainda tem o seu papel do enfrentamento do direito penal tradicional mas, ao mesmo tempo, o Ministério Público tem que se preparar para a realidade daqueles direitos, daqueles bens que são bens tidos como de risco, fruto da nossa sociedade atual. Então, sobretudo o meio ambiente, sobretudo as relações de consumo, muitas questões como vemos agora, a preocupação com alteração no leite, todas essas questões fogem de um espectro tradicional da análise do direito penal. Ao abrir o debate da tarde, a promotora de Justiça, Ivanise Ian de Jesus, fez questão de destacar que este é o primeiro painel da Infância e Juventude em um congresso estadual do Ministério Público. A nossa preocupação nos congressos nacionais e estaduais, ou melhor dizendo, é inovar, trazer propostas diferenciadas e não discutir o de ontem, discutir o de amanhã. E a pauta da redução da maioridade penal, para nós operadores do sistema, nos preocupa muito. O procurador de Justiça de São Paulo, Paulo Afonso Garrido de Paula, foi coautor do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 24 anos, e destacou que a medida socioeducativa é um meio de defesa social e um instrumento de intervenção. O promotor de Justiça do Ceará, Sérgio Luchar, afirmou que o sistema socioeducativo funciona apenas para os casos de pequena e média gravidade, e defende a criação de um sistema diferenciado para os jovens que cometerem crimes graves e gravíssimos. Para o advogado João Batista Costa Saraiva, a solução para evitar a redução da maioridade penal é a criação de um sistema de responsabilidade progressiva, como outros países já aderiram. A proposta de redução da idade penal não vai trazer a resposta de segurança pública que a sociedade brasileira almeja. Mas a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem dúvida, é necessária, porque essa inquietude que existe na sociedade brasileira, essa inconformidade em face àquilo que acaba se revelando um caráter de pouco poder coercitivo em face do adolescente, com pouco poder intimidatório, acho que isso necessita ser revisado e acho que essa é a discussão que está em torno. Obrigado.